E aí, DJ Rui? As naves estacionadas, tem mil seis cilindradas Ela destongamada, porque a firma é milonada As naves estacionadas, tem mil seis cilindradas Ela destongamada, porque a firma é milonada As naves estacionadas, tem mil seis cilindradas Ela destongamada, porque a firma é milonada Música Oi para tudo, 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 a voz de fundo entra em cena Acabou, caô, o coringa chegou, o coringa chegou, acabou, caô, o general chegou, o general sofrou Tipo Barbie, modelo, vilã, eu sou o pânico e a recalcada é minha fã Não adianta tu fingir, não adianta esconder Sei que no fundo você me admira e se olha no espelho tentando me ver Porque eu sou tipo Barbie, modelo, vilã, eu sou o pânico e a recalcada é minha fã Não adianta tu fingir, não adianta esconder Sei que no fundo você me admira e se olha no espelho tentando me ver